Foi condenado em 2011 por posse ilegal de armas a uma pena suspensa de três anos, mas um ano depois está novamente debaixo de investigação. Segundo o avanço ocorredo amanhã de hoje, Fernando Guerra, ou o padre pistoleiro de Boticas, como ficou conhecido, terá movimentado mais de 5 milhões de euros nas suas contas até o ano de 2010. Segundo o diário, numa das contas abertas no Finibanco, em 2005 o padre tinha um saldo nulo, mas dois anos depois já somava 3 mil euros e durante esse período movimentou mais de 3 milhões de euros. Ainda conforme conta o Matutino, o padre de 77 anos agora afeta uma pequena paróquia em Montalegre. Já foi ouvido no inquérito decorrente do processo crime, aberto pela PJ de Vila Real, por suspeita de branqueamento de capitais. O método do par acupassaria pela gestão das contas das comissões fabriqueiras, às quais apenas ele teria acesso e assim fazia a lavagem de dinheiro. A confirmarem-se estas suspeitas, o padre pistoleiro poderá passar a ser conhecido como o padre milionário.